Música Estamos de volta com o Jornal de Alfenas, de Alfenas para Alfenas e região também, Brasil e Mundo é a TV Grava, o novo jeito de ver TV. Daqui a pouquinho nós teremos aí uma entrevista com o Clebinho, nós vamos falar aí de um novo projeto, um projeto social, cultural, que você vai se apaixonar. Nos intervalos do Jornal de Alfenas de hoje, em especial, você está acompanhando já esse comercial dessa super live que vai ser ali próximo à cidade de Pouso Alegre, né? Daqui a pouquinho a entrevista, tá bom? São 20 horas e 20 minutos, o assunto agora, gente, é saúde, né? Júlio Verde, então nós precisamos entender os cuidados contra o câncer de cabeça e pescoço. Vamos acompanhar. O Instituto Nacional do Câncer, Inca, estima ser diagnosticados anualmente cerca de 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço no Brasil. Essa especialidade refere-se aos tumores que podem aparecer em todas as estruturas localizadas superiormente ao nível das clavículas, mas que estão fora do sistema nervoso central. Ou seja, regiões como boca, fossas nasais, faringe, laringe, além de ossos da face, seios paranasais e órbitas, os tumores de pele da face, pescoço e couro cabeludo e, por fim, a região das glândulas tireoide e paratireoide são as mais atingidas. Com o objetivo de ampliar a conscientização sobre esse tipo de câncer, a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço criou a campanha Júlio Verde. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância de se fazer a prevenção atentando-se aos principais sinais de alerta da doença. O doutor Fábio Capelli falou com exclusividade para o Jornal de Alfenas, aqui na TV Grava. Saudações ao Elton Reis e aos telespectadores do Jornal de Alfenas. Me chamo Fábio Capelli, sou cirurgião de cabeça e pescoço de São Paulo. Estou aqui para falar no contexto do Júlio Verde, que é o mês onde a gente se atenta à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento dos cânceres de cabeça e pescoço. É muito importante a gente saber que essa é uma doença mais frequente do que a gente imagina. Então, tumores de pele, cujo fator de risco é a exposição solar, feridas na pele que não cicatrizam, os tumores de mucosa da boca, da laringe, que são aqueles associados ao tabagismo, etilismo, a presença do HPV ou mesmo de próteses dentárias mal adaptadas, que se manifestam através de feridas na boca, que não cicatrizam pelo menos duas a três semanas e alguma alteração da voz, rouquidão, podem ser sintomas e sinais iniciais de um câncer da cabeça e pescoço e devem ser investigadas através de consulta com especialista em cabeça e pescoço. Também em relação a tireoide, muito frequente o diagnóstico hoje em dia, a quinta causa de tumores malignos em mulheres também devem ser investigados, principalmente aqueles que têm história familiar ou prévia de doenças na tireoide. Então, qualquer dúvida, qualquer suspeita, qualquer nódulo cervical, ferida, região da face, da mucosa e do pescoço, não hesite, procurem um especialista em cabeça e pescoço. Tá aí, gente, importante o cuidado, né? Então, nesse julho verde, vamos aí nos preocupar mais e mais com a nossa saúde, em especial, câncer de cabeça e também de pescoço. Eu quero agradecer a participação do Fábio Capelli na nossa matéria. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal de Alfenas.